A Inove Feijão visa incentivar o consumo dos feijões secos em Cabo Verde, um superalimento da família das luguminosas que tem um grande valor para a saúde e para a sustentabilidade ambiental. Em Cabo Verde encontramos principalmente feijão congo, feijão pedra, feijão sapatinha, feijão bongolom e feijão fava. Os principais benefícios dos feijões são para a saúde humana, ajudam a ter uma dieta diversificada, combatem a má nutrição, asseguram o fornecimento contínuo de energia. Para a segurança alimentar, adequadas para ambientes marginais, fonte acessível de proteínas e minerais, baixo impacto no desperdício alimentar. Para a nutrição, ricas em fibras alimentares, baixo teor em gorduras, fonte de cálcio, ferro e vitaminas. Para a mitigação das mudanças climáticas, variedades resilientes ao clima, menor pegada de carbono, baixo consumo de água. Para a biodiversidade e a sustentabilidade ambiental, protege e melhora a fertilidade do solo, fixa nitrogênio, melhorando a produtividade agrícola, aumenta a biodiversidade. Feijão é importante para a segurança alimentar e nutricional. Você não pode armazená-lo por um longo período de tempo sem perder esse valor nutricional. No termo, mais de metade de crianças com problemas de anemia, é importante e não incentiva o consumo e produção do feijão para não combate com as malhas. Ela, aqui especialmente em Cabo Verde, é feita conjuntamente com o milho, que é uma gramínea. E facilita o cultivo, sobretudo pela maior disponibilidade de minerais. Permite tirar o azote do ar, fruto de uma simbiose com uma bactéria que ela possui nas raízes. O feijão não está postando em lixo para a moda de cozer, para a moda de rentável, que é de rendimento, não é? Trazendo benefícios para a nossa saúde. Então, no sentido ali, muito aconselho a ter agricultores que não fossem uma pasta forte, não é leguminosos. O cultivo de feijões também ajuda a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. São capazes de captar o azote da atmosfera e fixando no solo, permitindo uma melhor fertilidade do solo. Assim como também minimiza o consumo de água e reduz indiretamente as emissões de gases com efeito distinto. Após colheita, em que restos de palhas ficam no campo e podem ser utilizados para forragem. Os feijões são muito ricos no Minas do Complexo B. Também são ricos em minerais, como por exemplo o ferro, o zinco, o magnésio e o cálcio. Por isso, todas as crianças, adolescentes, grávidas, atletas, adultos e idosos devem consumir feijões. Tive a oportunidade de participar nessa sessão sobre leguminosas e foi muito bom poder conhecer os benefícios. Percebi que é uma forma mais sustentável de poder tanto garantir a nossa saúde, como também contribuir para a sustentabilidade do nosso planeta. É bastante importante na nossa dieta alimentar e é bastante rico na ferro. Ferro é de queijo, de queijo nutrido, que pode invitar a maior casa de anemia. Não deve aposta na comer mais feijão, porque não ganha menos, não ganha chão com feijão e feijão é mais barato. Não tem alho o ano inteiro no mercado de cabos e é mais fácil, mais prático. Vamos olhar para não cozinhar um feijão. Tempo que não está gasto para cozinhar feijão. Para preparar feijão é mais pouco do que tempo que não está gasto para não preparar uma carne. Não a mesa de cabos dentro, cada dia que falta feijão. Um gosto é cheiro de comer feijão. Feijão é sábio. Ele é a minha paga preferida. Não se faz em cima a mim, não se come feijão todo o dia. Não se faz em cima a mim, não se faz em cima a mim, não se faz em cima a mim.